Hoje é dia internacional contra a corrupção e para marcar a data o Ministério da Justiça e Segurança Pública promove um encontro. Quem acompanha tudo por lá é a repórter Luciana Colares de Holanda. Oi Luciana, bom dia. Bom dia Renata, é isso mesmo. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. O seminário que homenageia o dia internacional contra a corrupção começa daqui a pouquinho, às 10 horas, aqui no Ministério da Justiça. Os ministros da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, vão dar palestras, além de outras autoridades. Lembrando que o combate à corrupção é um dos pilares do pacote anticrime da proposta do governo federal, que traz também o combate à criminalidade violenta e ao crime organizado principalmente. E o ministro Moro tem defendido a aprovação do pacote anticrime no Congresso Nacional, alertando que é preciso evitar retrocessos no combate à corrupção no Brasil. Moro deve ressaltar ainda aqui durante o evento a queda da criminalidade no país, que favorece o ambiente de negócios. Eu continuo por aqui, vou acompanhar o evento e você vê toda a cobertura completa ao longo da nossa programação. Renata. Obrigada, Luciana, pelas suas informações.